Boa tarde, Campus Party Goiás. Muito boa tarde. Eu sou o Samuel Estrela. Estou aqui para mais uma edição do Perifatalks. Bater um papo hoje com essa mulher incrível, Mirella Dias, sobre a importância e o papel da cultura popular em tempos digitais. Espero que esse papo seja construtivo num ambiente desse. Estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube. Então, queria que vocês recebessem com a salma de palmas, calorosa, a incrível Mirella Dias. Incrível é por sua parte, né, Samuel Estrela? Obrigada, querida. E aí, querida, fica à vontade. Vamos sentar, bater um papo. Esse é um espaço muito importante aqui na Campus Party. É o Perifatalks. É um espaço que é aberto para a periferia, para a quebrada, para que a gente possa bater um papo sobre as coisas que estamos fazendo. Como que toda essa revolução 4.0 que está acontecendo impacta diretamente a quebrada e não só o centro. E nada melhor do que um espaço desse para a gente trocar essa ideia. Queria começar, Mirella. Se você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho, um pouco da sua história, de onde você vem, o que você faz. Muito, muito boa tarde. Eu sou Mirella Dias ou Lela do Cerrado. É a mesma pessoa. Depois eu descobri que eu tinha um nome artístico. Eu venho lá de Brasília, de Taguatinga, na verdade, onde, desde 2011, eu faço um trabalho lá com tecnologias, só que sociais. Então, lá eu tive a oportunidade de, através de algumas oficinas, lá naquela época, quando o ministro da Cultura era Gilberto Gil. Vocês lembram disso? Lembra, né? E aí, não tem muito tempo, não, tá? Mas aí, aqueles pontos de cultura foram escolas, para muitas pessoas da periferia, porque foi onde eu aprendi, inicialmente, quando eu cheguei, né? Lá em Taguatinga, isso em 2011. Eu aprendi que era possível a gente trabalhar com tecnologias sociais a partir da reutilização de resíduos sólidos. Eu descobri que o papelão e o saco de cimento não eram lixo. E aí, um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar para vocês. Nossa, eu mudei aqui 50 vezes. Pronto. E aí, depois dessa tecnologia, eu aprendi que era possível também fazer algumas oficinas de captação de recursos. Foi no mesmo ponto de cultura, que era a tribo das artes. Então, eu, no meu ofício de artesã, aprendi que era... Tinha também uma oficina de captação de recursos, aí eu aprendi que era possível a gente captar recursos para continuar trabalhando com o artesanato. E aí, eu achei isso incrível, porque eu não queria ter patrão. Falei assim, eu quero ter uma possibilidade de trabalhar e escolher as pessoas com que eu vou trabalhar, com o que eu quero trabalhar e eu quero dizer quanto eu vou receber. Então, nada mais justo do que eu fazer a captação e, através dessa captação, realizar as atividades na comunidade. E aí, gente, eu começo esse... Não é nenhum slide, assim, super montado, cheio das tecnologias, mas eu acho que ele informa um pouquinho. Quando eu me trouxe no primeiro slide, eu falei assim, cara, eu vou colocar uma chuva de fotos minhas. Por quê? Porque a cultura popular, ela parte da pessoa. Ela parte do ser. Então, hoje eu sou licenciada em artes cênicas, sou arte educadora, e eu estudo uma pedagogia que chama Pedagogia Griot. A Pedagogia Griot é aquela que ensina e aprende através da oralidade. E toda pedagogia tem que partir do ser. A gente tirou o homem do centro e colocou a vida. Então, o que é a vida? É um movimento, é um coletivo, é uma pessoa. Então, como hoje eu fui convidada para falar de mim e da minha experiência dentro da cultura popular e dentro dessas tecnologias sociais, eu coloquei eu na frente aí, eu trabalhando no escritório, e ali é uma personagem que eu tenho chamada casarina. Ela aparece nas festas juninas, ela faz casamento, ela faz despedida de solteiro, de casamento, ela faz várias outras coisas. E aí, a partir da pessoa, eu vou mostrar o lugar de onde eu venho. Eu vou mostrar o lugar. E aí, aquela é a pessoa, é a Lela do Cerrado, ou Mirela Dias. E esse daqui é o lugar. Esse daqui é o Mercado Sul de Itaguatinga. Fica lá na QSB 12 barra 13 de Itaguatinga, Brasília, Distrito Federal. E aí eu lembro que quando eu era criança, 8, 9 anos, eu ia nessas mesmas lojas, porque meu pai bebia lá. E morava lá perto, e ele tinha os botecos que ele gostava de beber, a cachaça dele era nesse lugar. E isso eu, com 8 anos, eu já tinha conta, porque eu ia lá no boteco onde meu pai bebia, e pegava uma cocada, uma paçoca. E aí, 25 anos depois, eu volto para trabalhar nesse lugar, e não era nem em um boteco e nem em uma casa de prostituição. E isso meu pai ficou muito feliz. Porque este lugar em Itaguatinga foi inaugurado antes de Brasília. Então, o primeiro centro comercial era aqui. Então, as pessoas faziam as suas compras nesse lugar, lá em Itaguá. Elas se divertiam nesse lugar. E aí, há 28 anos, aparece lá um luthier. Luthier é essa pessoa que constrói violas, violinos, violões. E aí, o seu Dico, o mestre Dico, chega lá no Mercado Sul para começar um movimento cultural naquele lugar onde só haviam comércios, bares e casas de prostituição. E aí, o mestre... posso continuar? E aí, o mestre Dico chega lá com o filho dele e começa a construir violões. Depois disso, chegou um bonequeiro chamado Chico Simões, com o ponto de cultura Invenção Brasileira. Logo depois, veio o ponto de cultura Tribo das Artes. E aí, naquele lugar onde só haviam comércios, bares e prostituição, começa a ter vários pontos de cultura. E aí, em decorrência disso, várias oficinas. Então, nós tínhamos ali oficinas, e ainda temos hoje, oficinas de artesanato, oficinas de tecnologias com software livre. Então, a galera faz lá vídeos, a galera edita e tudo com software livre. Tem essa tecnologia do papelão e saco de cimento, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Essa casinha aqui, que está cheia de insulina em cima, essa planta é insulina misturada com maracujá. Então, aqui nessa oficina mora um senhor chamado Virgílio Mota. Ele tem 64 anos. E aí, o Virgílio, há 14 anos, trabalha exclusivamente com papelão e com saco de cimento. Então, a oficina dele é aqui embaixo e ele mora no andar de cima. E é um lugar que se chama Tempo Ecoarte. A gente chama que é um templo. É o templo Ecoarte. Porque é um lugar onde a gente aprende a viver, é um lugar onde a gente aprende a gerar recursos, é um lugar onde a gente ensina. Isso na arte do artesanato, fazendo móveis com papelão. Tudo isso é no mesmo espaço? Esse beco é um espaço, assim, físico? Porque essas lojas todas, esses pontos de cultura estão todos próximos? São. São dois becos, literalmente. Taguatinga tem toda uma estrutura e aí, quando chega no Mercado Sul, é diferente, quebra, assim. São duas ruas, dois becos. Há quatro anos atrás, nós, junto com o MTST, ocupamos nove lojas dessas aí. Porque estavam paradas. Há 15 anos. Então, baseado no Estatuto da Cidade, onde diz que a gente tem que utilizar os espaços, devem ser utilizados pela comunidade, se eles estiverem insalubres, igual estava, com focos de mosquito da dengue. Tinha açougues fechados há 15 anos. Então, a partir daí, a gente, junto com o MTST, ocupou nove lojas. Hoje, a gente ainda tramita isso na justiça. Existe uma pessoa que diz que é dono disso tudo. Só que ele não tem papel algum. Então, ele cobrou durante 30 anos o aluguel de várias pessoas. Depois que a gente ocupou, ele recorreu na justiça, mas está tentando provar que é dele. Enquanto ele não prova que é dele, a gente continua utilizando. Então, há quatro anos, a gente abre nove lojas com atividades de segunda a domingo. E, literalmente, é domingo, porque é uma comunidade. Então, antes era um centro comercial e hoje virou uma comunidade não só artística. Então, tem as pessoas que moram ali. Existe uma necessidade de comunicação. E aí, eu pego o gancho lá da cultura popular, porque a comunicação começa através da pessoa. Então, ali tem cultura, mas também tem a sociedade civil. Aquela que trabalha oito horas por dia. E aí, quando chega dez horas da noite, não quer mais música. E aí, os músicos estão como? Trabalha o fim de semana, quando chega segunda-feira, quer fazer uma música até onze, até doze. Então, existe uma necessidade de comunicação ali muito latente e acontece. Eu queria puxar justamente esse papo que você falou. O nosso papo aqui é sobre o quanto a cultura popular é importante nesse momento, que a gente cada vez está mais digital, cada vez mais tecnológico, cada vez mais distante, fisicamente distante. E aí, o que você traz são todos pontos de cultura que trazem. O Luthier, que é o cara que tem a tecnologia de construir instrumentos. O Tempo Ecoarte, que faz móveis a partir de reciclagem. E aí, depois você pode falar um pouquinho de como que dá vazão a esses produtos que são produzidos lá. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. Como que essa relação desses pontos de culturas que resgatam essa cultura popular é importante para que tenha solidez no que se faz lá. Você falou que, inclusive, tem oficinas de tecnologia prática, de software livre e outras coisas, mas o quanto que isso, de fato, interfere nas relações dessas pessoas com esse espaço, nessas novas formas de se pensar a ocupação de espaço público. Dentro da pedagogia griot, a gente parte da tradição oral. É essa que eu estou conversando com vocês aqui. E aí, para poucos, eu consigo olhar no olho e saber que vocês estão me ouvindo de verdade. Outros estão presentes. E tudo bem também. A gente começa com a presença física e depois você fica, de fato, presente e disponível. Então, a partir do momento que você está presente e disponível com uma pessoa de 64 anos, que não tem formação acadêmica, mas te ensina uma tecnologia que eu tenho certeza que, quando nos descobrirem, nós vamos ficar ricos. Porque você quer falar de veganismo? Quer mesmo falar de veganismo? Então, a gente vai fazer um pandeiro, onde a gente troca a pele do saco, a pele do bode, por saco de cimento. Você quer falar de veganismo? Então, a gente vai pegar um tambor, a gente vai pegar uma caixa, onde a gente utilizaria pele de animal e a gente vai reticar saco de cimento, vindo da própria comunidade. Porque a galera já entendeu que a gente trabalha com esse tipo de material ali. Então, se tem uma obra, se tem uma outra obra, ou se alguém passou por uma obra e viu o saco de cimento lá, vai levar para a gente. E aí, a partir daqui, o que a gente faz? Espera a comunidade no dia que todo mundo lava a roupa, aí pega a água da máquina e lava o saco de cimento. E aí, a partir do saco de cimento, a gente vai fazer esses instrumentos, a gente vai fazer esses móveis. E quando você fala assim, a cultura popular, ela é importante no meio para que a gente possa ocupar espaços públicos, nós não estaríamos ali ainda se não fosse uma vontade muito grande de estar juntos. É só a vontade que a gente tem. A gente não tem papel, a gente não tem escritura nenhuma dizendo que aqueles espaços são nossos, mas todo dia tem um projeto novo. Porque a galera se encontra na frente desse beco, aqui na frente onde essas pessoas estão reunidas, para conversar sobre projetos. As crianças estão correndo pelo beco e todos estão olhando para elas. Então, as crianças estão sendo cuidadas ali. As plantas estão crescendo ali nos pneus. Porque se é tudo de concreto, hoje a gente tem planta. Porque lá tem o B composto, que é uma outra iniciativa. Que aí a gente trabalha com lixo orgânico, né? E aí vira alimento para todas essas plantas aí. Então, a cultura popular, Samuel, ela está presente aonde houver presença. Certo. Muito legal ouvir isso, assim, né? Quando a gente estuda toda essa questão da Revolução 4.0, quando você pega e vai a encontros de tecnologia, até no MIT. Se fala muito disso, né? De que os filhos dos programadores, os filhos de quem hoje produz tecnologia, hoje são criados em escolas Montessori, em escolas que fazem você voltar para o orgânico, né? Pegar na terra e ter outros tipos de relações, né? E aí você me fala que vocês fazem, por exemplo, móveis de saco de cimento. Isso, ao olhar de quem está de fora, parece algo tão frágil, tão descartável, tão sem utilidade. Como isso, de fato, vira negócio na quebrada? Como isso, de fato, mobiliza a comunidade, faz com que a comunidade acolha e perceba um movimento de evolução a partir do que vocês fazem? Como que se dá vazão aos produtos que são feitos nesses lugares? Como que vocês se inserem nesse mundo digital e tecnológico e cheio de inovações? Massa. Quando eu cheguei no mercado do sul, eu fiquei um ano na mesa, que é o quê? Ficar na mesa com o Virgílio aprendendo a fazer caixinha. Porque se você sabe fazer caixinha, você sabe fazer uma mesa. Se você sabe fazer uma mesa, você constrói uma estante. De uma estante, você faz um baú e aí você constrói tudo o que é possível. Que vocês estão vendo, que não são as caixas de som, mas esse backstruz, tudo o que é possível fazer de papelão. E aí, como que isso gera dinheiro? Porque eu estava lá fazendo minhas caixinhas de papelão e eu falei, cara, não é possível que é só no varejo tão pequenininho. Que aí eu faço uma coisa bem legal, faço uma mesinha dessa e aí eu fico procurando alguém para comprar a minha mesa. E aí eu falei, não, a gente pode começar a trabalhar com as oficinas, com a multiplicação. Então, ali em cima, por exemplo, a gente está numa oficina que foi naquele projeto de estação central, lá na rodoviária do plano piloto, fazendo pandeiro de saco de cimento. E aí já começa a gerar uma rendinha. Aqui a gente estava fazendo uma oficina de lambi e aqui no coma a gente fez uma oficina de plantinhas para a galera poder comer lá na praça de alimentação. Então, a gente entendeu que tudo que existe no mercado sul, tipo as plantas ali disponíveis para eu temperar a minha comida, aquela parede onde chega um brother e joga uma arte legal, faz uma tela bonita, e principalmente o nosso papelão e o nosso saco de cimento podiam ser produtos para os grandes festivais de Brasília. Porque uma coisa é eu ficar lá em Taguatinga no meu lugarzinho. O Virgílio, esse senhor de 64 anos, ele nunca sai de casa. Literalmente. Ele nunca sai de casa. Então, se a gente tem uma proposta de oficina, alguma coisa, eu tenho que formar alguém para sair. Então, isso foi uma das possibilidades. Eu falei assim, a gente vai sair de Taguatinga com as oficinas. Isso aqui, então, você está me dizendo que são oficinas feitas em festivais, festivais de arte, festivais de cultura, que você leva a oficina de como fazer, como produzir isso. Legal. Isso. Inclusive, o Sebrae, que é um dos parceiros aqui do evento, aqui existem consultores só para sustentabilidade. Então, se eu faço um festival, pode ser na área que for. Um pouquinho mais à frente, eu vou mostrar para vocês que depois dessa experiência, eu abri uma produtora. Porque eu vi como é que quebrava, eu falei assim, não, agora eu vou começar de novo e eu vou começar pequenininho. Eu vou começar no popular. E aí, as coisas estão começando a caminhar agora. Então, aqui no Sebrae tem consultores só para sustentabilidade. Quando você vai fazer um evento grande, você pode comprar uma consultoria dessas e aí, um consultor do Sebrae vai te falar exatamente todas as possibilidades que você tem de reduzir lixo no seu evento. Por exemplo. ou de fazer contratações de pessoas com deficiências ou fazer campanhas Vade Bike, campanhas Respeite as Minas. Então, tudo isso está aqui. E era essa provocação que eu queria fazer. Quando a gente está falando de cultura popular, o que de fato é cultura popular? Quando a gente pensa normalmente em cultura popular, a gente está pensando na catira, aqui no Goiás tem muito disso, nas danças de roda. Mas eu acredito que vai mais além do que isso. o que de fato a gente entende como cultura popular? Como tecnologia que vem da cultura popular? Eu poderia trazer aqui alguns posicionamentos de pensadores como Marta Abreu que diz que cultura popular é o que vem do povo. Eu poderia trazer que se confunde com cultura tradicional. Que é aquilo que sua avó fazia ou a maneira com que seu avô plantava café ou aquela coisa mais ou a maneira como a sua mãe varria a casa. O que é popular e do povo é tradicional. E eu poderia trazer também um, já estou trazendo o conceito que diz a Lília Pacheco, coordenadora e fundadora da Pedagogia Griot. Ela fala assim, a cultura popular, o que diferencia a cultura popular do que não é é a hegemonia e a contra-hegemonia. Então a hegemonia é tudo isso que vende na mídia, é tudo isso que está na televisão, é a maneira com que seu cabelo tem que ser cortado, a roupa que você tem que se usar, o padrão de casamento, tudo isso é hegemonia. Isso que é louco, né? Porque você trouxe, a gente está falando hoje em movimentos de sustentabilidade, compostagem, móveis sustentáveis e tudo isso também é cultura popular. Eu venho de uma família, por exemplo, que compostagem era do padrão. a gente vivia em zonas rurais em que se reaproveitava tudo, em que os animais também compartilhavam a comida, nada ia para o lixo, né? Então são várias nuances que você está trazendo para a gente que também são culturas, que é cultura popular, que é resgatar o orgânico, que é voltar um passo atrás do que às vezes a tecnologia nos afasta, não é isso? Com certeza. E isso tudo está na contra-hegemonia. Porque aí é aquele lugar onde eu vou definir que os móveis da minha casa vão ser de papelão. Eu vou definir que a comida orgânica da minha casa eu não misturo com o lixo seco. Eu vou definir que eu vou preferir comer orgânicos. Ai, mas é muito caro. Aí você vai para as CSAs e aí você faz um jogo em que você paga por mês e toda semana você tem comida assim, orgânica, sem agrotóxico. Produzida por pequenos produtores. Produzida por pequenos produtores. Aí a gente entende que uma cadeia que se retroalimenta. Se o meu dinheiro está circulando entre nós, eu sei que vai chegar mais. Se eu pego o meu dinheiro e deixo escoar sempre fora da minha comunidade, é difícil ter dinheiro dentro da comunidade. Então, dentro da minha comunidade eu tenho os serviços que são necessários para o meu dia a dia. Então, eu vou comprar na minha comunidade. Aí, beleza. A gente na contra-hegemonia, a gente vai dar a oficina de papelão e saco de cimento. Vamos falar de veganismo? Vamos. Então, vamos fazer pele de saco de cimento em vez de pele de animal nos instrumentos percussivos. Aí, continua com as oficinas. Porque, assim, a gente identificou que não era só papelão e saco de cimento. Isso daqui é um projeto chamado Tomada Cultural. Onde a gente deu oficinas para idosos de poesia. E aqui, eu cheguei com a oficina de poesia para idosos em uma cidade no Riacho Fundo 1, lá no DF. E aí, eu fui conversar com a coordenadora, né? E aí, ela me fala assim, Mirela, mas os meus idosos, pelo menos 70% eles não sabem ler. Como a gente vai fazer oficina de poesia com eles? E aí, a gente vai na raiz do que é a cultura popular. Porque você vai levar um pandeiro, você vai levar um pife, você vai levar um cordel, vai recitar para ele, você vai cantar uma música que é tradicional. E aí, ela vai lembrar, ou ele vai lembrar aquela música que é tradicional na família dela ou dele. E o que é isso? É popular. Isso aqui é a oficina de poesias, ele é a oficina de teatro de bonecos, que agora foi reconhecido como patrimônio e material pelo IPHAN. Então, o teatro de bonecos, a poesia, o cordel, o maracatu, são linguagens que a gente utiliza para poder perpetuar, são linguagens da cultura popular. E aí, hoje, com as novas tecnologias, como é que a gente faz para perpetuar isso? E outra pergunta que me faz, você está falando de assuntos, como você fala assim, é uma oficina com idosos, vamos resgatar cantigas de roda, trazer essa coisa da memória afetiva. E qual é a relação da juventude nesses espaços, quando ela tem contato com esse conteúdo, com esse tipo de práticas, como que você consegue observar que isso impacta com o olhar que a juventude passa a ter pelo seu espaço? Você falando, poxa, a gente começa a perceber que lá no Mercado Sul eu preciso fazer compostagem, lá eu preciso fazer reciclagem, lá eu preciso fluir produtos para impactar a economia. Como que você vê a relação dessa juventude em ter contato com coisas tradicionais, com coisas que vêm dos seus antepassados, nesse momento contemporâneo que eles vivem? Eu cheguei no Mercado Sul em 2011, foi onde eu aprendi o jongo, o samba de roda, o coco, o maracatu, o teatro de bonecos, isso em 2011. Hoje, eu tenho pelo menos três gerações no Mercado Sul, de 30 anos para cá, que são crianças que brincam boneco, são crianças que sambam roda, em roda, que colocam a perna de pau, por que? Por que ver a gente fazendo? Não tem outra explicação. E aí, lá, só é reproduzido isso porque a gente faz, os adultos, as mães, o coletivo estão fazendo. Aquela chama acesa. É só por isso que as crianças fazem, as crianças, elas nos imitam. Então, assim, é muito difícil no Mercado Sul você encontrar uma televisão ligada, por exemplo. E é muito fácil você ver um berimbau tocando até meia-noite, porque as pessoas estão treinando, tudo, treinando a voz, treinando o canto, treinando a memória. A cultura popular é memória. Então, se eu esqueço, eu não repasso e nunca ninguém vai saber quem eu fui. Dentro da pedagogia griot, a primeira aula que a gente tem é você desenhar uma árvore, a gente desenha uma árvore, e aí, nessa árvore, você coloca o seu nome, e aí você sobe dois galhos e escreve o nome do seu pai e da sua mãe, e aí, em cima de cada um desses nomes, você coloca mais dois galhos, e você escreve o nome do seu avô e da sua avó dos dois lados. E aí, em cima do nome dos avós, mais dois galhos. Quem lembra o nome do bisavô e da bisavó? Quem de vocês, quantos lembram o nome do bisavô e da bisavó? Parte de mãe e de pai. Dos dois? Dos dois? Massa. Demais. Pouquíssimas são as pessoas. E aí, eu digo por quê? Provavelmente, essa avó foi uma índia pegando o laço. E isso é vergonhoso de dizer. Então, a gente não sabe o nome das nossas bisavós, cara. Então, qual que é a ideia da cultura popular? Perpetuar a memória. E aí, como é que você perpetua a memória? Falando do que você viu, do que você viu e ouviu e dizendo o que você faz. Por exemplo, como eu estou fazendo aqui. Não é nada demais. Eu não estou com meus tambores aqui fazendo um maracatu. Eu não estou com as minhas parceiras de banda aqui. E mesmo assim, vocês estão me escutando com coração. Porque esse assunto, cultura popular, ninguém escuta por obrigação. A gente vive em si a cultura popular. é muito legal isso, a gente trazer esses tipos de discussões em espaços como esse, né? Você, que vem de um outro caminho que não é a tecnologia e chega no espaço que é um espaço que, teoricamente, é para fluir tecnologia, futuro, é muito legal a gente trazer esse papo, levantar essa bola, né? Porque, por exemplo, hoje, você falando dos festivais, trazendo essa história dos festivais, hoje o que mais a gente vê é justamente os festivais procurando ter inovação, trazer coisas modernas, as tendências do que tem de fora, é trazer holografia 3D, são projeções, tudo isso, mas, ao mesmo tempo, o diálogo de sustentabilidade, o diálogo do lixo zero, tudo isso é falado também, né? É a mesma coisa quando a gente fala da produção tecnológica. A gente sabe que a exploração dos minérios para produzir tecnologia é super agressivo, a gente sabe que em diversos países que se produz muita tecnologia, a minoria da periferia é que é explorada, está em subemprego, e eu queria que você trouxesse um pouquinho da experiência que você traz, justamente, de fruição desses produtos que você leva para dentro dos festivais, como, por exemplo, teve o show do Roger Walters em Brasília, que foi, a gente sabe que foi uma torneia extremamente tecnológica, carregada, e como que vocês se inserem nesse espaço, quanto que, como que é que você se percebe que vocês se fazem necessário, e quanto que isso é importante para a mudança da realidade da periferia, porque a gente está falando em emancipação financeira, a gente está falando em protagonismo, em ocupação de espaços que lá atrás, inclusive, eu acho que para você que tem esse perfil de liderança, talvez fosse um pouco impensado, como que é essa relação que vocês têm de mercado, negócio, com essa estrutura tecnológica e essa estrutura mais orgânica, vamos dizer assim? É porque toda tecnologia parte do ser, né? E aí tem uma tecnologia que, desculpa, amores, já andei na campus inteira e não achei, não. Nenhuma tecnologia que fosse unicamente afetiva, que eu venho aqui, clico, e aí sai afeto, ou burrifo afeto nas pessoas? É difícil. Se vocês encontrarem, por favor, me chamem que eu quero ver. Mas enquanto isso não acontece, a gente parte das pessoas, a gente olha nos olhos das pessoas, a gente faz, ensina e aprende. Então, assim, super importante todo tipo de tecnologia. Quando eu falo desses consultores aqui, é onde eu quero ganhar dinheiro. Porque quando eles vão lá no produtor daquele grande festival, eles falam qual é a demanda deles, né? E aí o consultor vai atrás de mim. Então, assim, por exemplo, uma vez eu fui numa apresentação de um projeto, chamava Faces, Feira Sustentável, uma coisa bem grande, assim, e aí eu fui na apresentação desse projeto e a consultora do Sebrae fez a apresentação dela do que ela achava que seria de sustentabilidade interessante para aquele projeto e tinha uma foto minha no case dela. E aí eu falei, gente, essa sou eu? Então, assim, se você está falando sobre mim, eu vou falar com você agora. Aí eu fui nela, o nome dela é Patrícia, falei assim, Patrícia, eu quero estar em todos os festivais de Brasília. Como assim, Mirella? Eu quero estar ou na alimentação, porque a gente tem uma cozinha comunitária no Mercado Sul, que é a OCA Sabores e Saberes, eu quero estar no mobiliário sustentável, porque eu faço os móveis com papelão revestido de saco de cimento dentro de uma oficina onde a gente forma pessoas e falei para ela que eu queria estar no front da produção, porque aí é onde eu me destaco. Quando eu cheguei nesse lugar, no Mercado Sul, que eu primeiro fui artesã, depois eu fiz uma oficina de captação de recursos, entrei para uma produtora, era a única produtora que tinha no Mercado Sul, foi tempo, assim, de vacas gordíssimas, várias tecnologias, oficinas de software livre, a galera fazendo vídeo, fazendo foto, construindo cenografias, aí a gente quebrou. Já aconteceu com alguém aqui quebrar? Investir tudo que tem que quebrar? Aí isso aconteceu. Aí eu falei, não, entendi qual que é o popular, é no varejo, é no pequenininho, é de cada pessoa, não adianta você contar com o meu coletivo para um festival muito grande, se eu não cuido das pessoas que estão trabalhando no coletivo. Mais uma vez, eu volto para a cultura popular, meus amores. Porque quando você fala de tradição oral, que é isso que a gente faz aqui, aprendendo e ensinando através da oralidade, existe uma conexão que não falha nunca, que é a da verdade. Então, a partir da verdade, a gente consegue vender, a gente só não vende a mãe, Samuel, a mãe e minha mãe eu não vendo por nada, mas o resto, a gente vende tudo, porque é possível, essas tecnologias sociais, elas brotam do chão, igual planta, assim, quando tem uma frestra e nasce, as tecnologias sociais são assim também. E aí, muito importante um evento como esse, porque se eu tenho toda essa tecnologia e eu não sei colocar ela no computador, eu perco o mercado. E, na verdade, eu quero continuar trabalhando com minhas tecnologias sociais, mas eu também quero estar no mercado, eu já quis dominar o mercado, hoje eu já não quero mais. Hoje eu volto para o varejo e eu entendo que cada serviço é muito importante, mais do que o... Porque depois a gente entende que em grandes festivais os papéis de cada um são pequenininhos e é por isso que o grande festival dá certo, porque são várias pessoas fazendo um pouquinho. Quanto maior o festival, menor vai ser a sua atuação. Essa foi uma experiência que eu trago por experiência própria para vocês. e aí eu continuo seguindo aqui, galera, couro vegano. Quer falar de veganismo? Não precisa ficar no Instagram hashtag-ando todas as marcas caras do mercado, a não ser que elas te patrocinem. Então, galera aí do... como é que chama? Do Instagram, os... os influencers. Os influencers, galera, continuem. Se estiverem te pagando, sim. Se não, aí você faz contato comigo, faz contato com o coletivo que aí a gente vai trabalhar o que é possível fazer lá na sua quebrada. Em qualquer quebrada que construam com cimento, é possível pegar o saco dali e começar uma revolução. De verdade, isso aqui é uma revolução. Então, eu trabalho com couro vegano. Então, aqui são peças... Eu não trouxe nenhuma, mas peças de bijuteria feitas com couro vegano. E ali, algumas peças menores tem um tamborzinho ali e uma mala. E aqui? Aí eu venho para um lugar maior que são das... dos mobiliários, das estantes. Isso aqui foi um festival que eu fiz chamado Roda de Forró. Vocês produzem os móveis e vendem, alugam? Como que é? É assim, eu estou lá na oficina. E aí, na cabeça de produtora, quando eu penso num festival, como foi o Roda de Forró, eu falei, massa, eu quero coisas antigas e eu quero móveis sustentáveis. Se for para eu fazer um festival que seja sustentável, vai que eu ganhe um prêmio, minha mãe vai lá e fica feliz, isso já está valendo, sabe? Mas se eu ganhar um prêmio por isso, vai ser muito legal. E na verdade, ano passado, a gente ganhou um prêmio por isso. Mas eu quero ficar rica, 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 com papelão e saco de cimento. Eu falo isso para o universo ouvir e vocês também, se tiver alguém aí querendo me patrocinar. E aí, beleza, eu falei, eu quero fazer o Roda de Forró e eu quero que ele seja sustentável. Fiz o Roda de Forró. Depois eu falei assim, não, agora eu vou fazer o Arraiá da Rima. Isso aqui são projetos pequenos, tá, gente? Então eu falei, vou juntar uma galera do rap na época da festa junina. É por isso que tem a casarina, que é aquela palhaça lá no início que eu mostrei, que chega só na festa junina casando o povo. Ela tem uma pegada ali na festa de São João, onde tem muitas comidas gostosas, não chove, agosto, julho, agosto, lá para a gente não chove e aí para os nossos móveis é excelente, ideal. fizemos o Arraiá da Rima, então com rap e tudo, trabalhando sempre, galera, com mudas, é muito importante a gente ensinar uma criança ou até mesmo um adulto a plantar qualquer coisa que seja, uma rúcula, um alface, para elas não acharem que vem na sacolinha, para elas não acharem que vem no pacotinho, porque não vem, vem da terra. Então a partir do momento que você coloca na cabeça da criança uma semente dizendo que a partir dali você pode se alimentar, ela vai levar para a vida inteira. Agora o que ela vai fazer com isso aí já não compete a você, mas o que você pode fazer você fez. Então em todo festival que eu estou trabalhando eu invento de colocar uma plantação de alguma coisa e isso daí é a minha pequena contribuição para o universo. Construímos tudo com bambu, levamos a galera do rap e do parkour também, isso aqui foi a gente que pintou com oficina de grafite. E aí depois dos meus festivais pequenininhos chegou a galera do Porão do Rock que é um festival de 21 anos em Brasília. Um dos grandes festivais do Brasil, né? Do Brasil. E aí quem assinou a sustentabilidade e a acessibilidade foi a Tomada. Gente, Tomada é o nome da minha produtora. Chama Tomada Conexões Artísticas. Então tem esse esquema de conexão de energia no varejo. Hoje eu ainda somei. Depois que eu quebrei como empresa falei, tudo bem, eu posso continuar como MEI trabalhando o varejo, trabalhando festivais pequenos que sejam até 80 mil reais. Que é MEI. E aí a gente fez o Porão Sustentável. Então todos os móveis do Porão do Rock foram da parte da sustentabilidade foi o nosso coletivo que colocou. Oficininha sempre. Gente, verde sempre. Sempre. Você pode ensinar a plantar, você pode ensinar a colocar a comida que ia ser lixo na planta, ensina a fazer isso. Se você é na sua casa, quem separa o lixo aqui em casa, orgânico e seco? Bem pouco. É. São três. É pouco, mas aqui é o suficiente. Pode ser que amanhã, quem está ouvindo aqui, comece a separar também. E aí é um ato pequenininho, gente, mas que faz uma diferença numa cadeia imensa. Desde o que você pode produzir dentro da sua casa com alimento orgânico, porque você pode ter um minhocário dentro de casa. Ou só pegar lá a sua casca de banana e colocar na terra. Até a pessoa que está fazendo essa separação lá no... Chamava lixão, né? Mas agora nos centros de reciclagem. Então assim, isso também é cultura popular. É tão o tanto que é o que tínhamos como exemplo dos nossos antepassados, né? É o que eu falei antes, né? Separar a comida orgânica para poder reaproveitar com os bichos. Separar outra que o lixo que vai poder para o lixeiro levar. São pequenas tradições que a gente, nesse mundo todo tecnológico, e vai... E a gente não lembra de onde vem tudo isso, né? Outra coisa que eu acho que é importante a gente dar uma falada assim, que era importante você falar, como que é impactante lá na Quebrada, quando você toma essa maior proporção e vai para o centro. Você está falando do Porão do Rock, que é um evento que acontece no centro da cidade, é um evento que tem visibilidade nacional, você cita o Coma também, que é uma convenção, que é um dos maiores eventos que acontecem em Brasília, mobilizam a comunidade artística e cultural gigantesca. e como que é isso lá atrás, lá na Quebrada, de volta, quantas pessoas você impacta, qual é o perfil de pessoas que trabalham com isso, como que você percebe a mudança econômica disso lá no Mercado Sul, lá de onde você vem, lá de onde você começou, e com aquelas pessoas que quebraram junto com você. Samuel, é militância todos os dias. Todos os dias você tem que militar, primeiro dentro de casa, porque quando você fala para a sua família que vai sair para trabalhar com papelão, às vezes, não te dão tanta credibilidade. E aí, quando te veem na televisão, ou com uma foto com o Lenine, você fala, nossa, e ele adorou. Tem aqui, vou colocar já já. E aí você começa a, na prática, trazer resultados, porque a gente pode ter muitas ideias, ideias a gente tem um monte, sabe? Mas colocar na prática e fazer ela girar é a sua, maior realização e a sua maior prática de fé, né? Lá na Tempo Ecoarte, a gente chama de Templo Ecoarte, porque cada um manifesta a sua fé, mas com muita certeza que isso vai dar certo, porque na quebrada você não pode dar errado. Você tem que dar certo. Ou você vai estudar a vida inteira e continuar estudando e com o bolso, às vezes, vazio, ou você pega tudo o que você tem, você inverte o seu tempo, você deixa de estudar nas instituições formais de ensino. Porque o Mercado Sul, por exemplo, é uma instituição não formal de ensino. Porque tudo que eu aprendi, por exemplo, dentro da militância, dentro da produção cultural, dentro da sustentabilidade, das artes cênicas, que é o que eu ministro hoje, foi dentro desse lugar, com oficinas. Então, é investimento, é militância. Porque você saindo dali e indo lá para o plano piloto, que é a 30 quilômetros de lá, minimamente você tem um custo. Você precisa pagar a gasolina, você precisa de um frete para levar as suas coisas, você precisa trazer de volta. E muitas vezes, a oferta que nós recebemos é para divulgar o seu trabalho. Para divulgar o seu trabalho, não paga a cola que a gente compra. Para divulgar o seu trabalho, não paga o aluguel que a gente paga. Para divulgar o seu trabalho, não paga nem a água, nem a luz, tampouco as pessoas que estão ali trabalhando. Então, você precisa ter um perfil de negociador. E aí é onde eu trago a periferia para perto da cidade, para a cidade grande, no mesmo lugar. Porque aí a gente vai conversar assim, na mesma altura. Porque eu tenho o meu produto. Você quer o meu produto dentro do seu festival? Você quer que eu assine a sustentabilidade do seu festival? Ah, por quê? Porque a gente está lá na quebrada fazendo com pessoas de baixa renda. E isso para o festival é tão legal. É tão legal para o festival ter produtos feitos lá na periferia. Ganha selos, ganha mídia. Tem todo um case, né? Mas e o quanto se valoriza de fato isso? E aí é onde é essa militância que eu digo da negociação. Eles precisam, dentro de coletivo, precisam de pessoas no front. Para dizer que o que você está fazendo é válido, é verídico e é passível, inclusive de pagamento. Pois é a sua profissão. É a sua profissão, meu amor. Então, você precisa minimamente se valorizar. E depois você vai lá, valoriza o do outro também e vende. Então, quando a gente chega lá no plano piloto, não é todo mundo da quebrada que vai para o plano piloto. E aí, por vários motivos. Tem pessoas que não têm uma roupa legal para ir lá no festival Coma, por exemplo. Pode até ganhar o ingresso porque trabalhou, mas não vai por se sentir excluído. Por vários motivos. Então, existem, é necessário pessoas do front que vai para esse, que vai para essa frente, que vai para lá levar os móveis. E aí, geralmente, eu sou essa pessoa que vai lá, conversa com o contratante, conversa com o produtor e aí volta, o que eu trago de volta lá para o Mercado Sul? Dinheiro. Alguém tem que sair da caixinha para poder fazer dinheiro fora e trazer de volta. Porque só onde a gente está hoje não é o suficiente. Aliás, está sendo suficiente, galera. A gente está vivendo dentro da nossa comunidade. Taguatinga é uma cidade imensa. Mas quando eu falo de Mercado Sul, eu falo de um lugar onde a gente consegue se alimentar, a gente consegue ensinar, aprender, trazer oficinas, está na mídia. A gente está na mídia. A gente ocupou nove lojas junto com o MTST. A gente tinha que ir para a mídia de alguma maneira. Então, hoje, a gente está... O Congresso Nacional ligou para a gente. A galera lá do Senado ligou porque eles querem saber como podem contribuir para que a gente continue com esses espaços. Porque está reverberando em todo o Distrito Federal. Então, a gente está formando pessoas. E existem pessoas que vivem única e exclusivamente das atividades feitas no Mercado Sul. Então, a gente já virou notícia, sabe? Antes de você continuar, eu queria te fazer uma provocação. Eu estava olhando, observando aqui, várias pessoas assistindo a gente e eu vejo que a nossa plateia maior são mulheres. e a gente está dentro de um evento de tecnologia, que é uma área que... Onde as mulheres sofrem bastante com a falta de oportunidades. Como eu acho que é um padrão social que o machismo que temos no Brasil e as faltas de oportunidade, a dificuldade de igualdade em tudo. E eu queria te provocar no seguinte. Você é uma mulher que vem da quebrada, que vai lá buscar dinheiro, buscar emprego para a quebrada, enfrentar os grandes produtores, negociar igual você falou, de igual para igual. O quanto que você acha que a figura materna que você tem e que você traz, desse resgate que você traz, dessas mulheres líderes, dessas mulheres que cuidam de grandes famílias, dessas mulheres que se viram, né? Da forma que pode. Como que isso é importante para você se sentir uma mulher forte, para você conseguir chegar nesses espaços de verdade e lutar de igual para igual? Eu peço aqui a bênção às minhas ancestrais. Peço a bênção à minha avó, Dona Isabel. Peço a bênção à Dona Madalena, minha mãe. E peço a bênção a todas as mulheres que cozinharam para nós. Porque enquanto as grandes negociações estavam acontecendo, lá na mesa de jantar, as mulheres estavam cozinhando para todas essas pessoas. Então, parte de onde se alimenta. O matriarcal é aquilo que alimenta o corpo e alimenta também o seu espírito. Porque é muito fácil se corromper. E aí, se você é mulher, é mais fácil ainda. Se existem muitas mulheres aqui, é porque todas estão procurando outras oportunidades. porque senão a gente continuaria lá na cozinha. E a gente não está, velho. A gente está aqui num evento de tecnologia. E mais ainda, eu estou aqui num evento de tecnologia falando de cultura popular, pedindo a bênção à minha avó, pedindo a bênção à minha mãe. Então, porque eu sei o quanto que isso é primordial. A cultura popular, ela parte de dentro da sua casa. eu costumo dizer em Brasília, porque a gente sai muito para manifestações lá. Aumentou a passagem, uh, movimento. A favor da Amazônia, uh, movimento. Então, ocupação do Sina, uh, movimento. Ocupação Mink, ocupação Funarte, ocupação Mercado Sul. Então, a gente vai para a rua a vida inteira. Mas, se você não falar sobre isso dentro de casa, não adianta nada. Me desculpa. porque dentro de casa vai estar acontecendo algum movimento que é contra a sua profissão. Eu trabalho com cultura e eu trabalho com educação. Se eu sei que isso está sendo prejudicado ou está em perigo por qualquer coisa, tipo o governo atual ou qualquer coisa que possa prejudicar, eu vou para a rua. Mas, antes de ir para a rua, eu tenho que fazer o trabalho de base, eu tenho que falar dentro de casa o que está acontecendo, eu tenho que dizer o que vai me prejudicar e o que vai facilitar a minha vida como profissional para a minha mãe que tem 60 anos, que tem um ensino fundamental, mas que hoje é bem entendida, politicamente, inclusive, porque eu só não falo, mas eu chamo os amigos para casa para falar também. Então, eu acho que esse trabalho para você se posicionar como mulher tem que partir dentro de casa. Não é? Então, como você é em casa, você vai ser na rua. Não adianta. Em algum momento a máscara cai, até porque os seus melhores amigos serão os seus parceiros profissionais. Então, serão pessoas que vão estar dentro da sua casa também. Então, eu não posso ser uma coisa em casa e trabalhar de uma maneira diferente do que eu prego. É verdade, cultura popular é verdade. Voltando um pouquinho, quando o Samuel perguntou, e aí, como que é ir para o plano com as suas coisas? Lá para o centro da cidade, para a capital. Eu, depois de quatro anos trabalhando na Tempo Ecoarte, eu falei assim, gente, não dá para ficar vendendo só caixinha, não dá para ficar vendendo só espelhinho. Vamos fazer uma coisa diferente, vamos lá para o centro da cidade. E aí, em 2017, a gente fez essa exposição. São três andares, tá, gente? É porque eu coloquei essas fotos aí só para vocês ficarem curiosos e buscar a gente lá no site. Mas são... É um andar inteiro, na verdade, três ambientes, dentro do Museu dos Correios, lá no Setor Comercial Sul do Distrito, lá no Plano Piloto. Então, a gente ficou 30 dias com uma exposição chamada Eco Casa, onde nós construímos tudo. Tudo. Só não os pratos que estavam em cima dessa mesa, só eles não eram de papelão. Todo o restante é de papelão revertido de saco de cimento. E aí, a gente passou 30 dias lá, eu convidei algumas escolas para poder fazer formação com os professores. E é incrível como dois anos depois, eu ainda tenho o contato dos professores, e aí eles mandam fotos dos trabalhos realizados. Ou os alunos vão lá no coletivo para entender um pouco melhor sobre a dinâmica, para poder levar para as suas quebradas, para as suas escolas. Então, assim, a gente foi para o plano, sim. A gente passou 30 dias lá recebendo uma galera linda, muitos jornais, muitas entrevistas em rádio, isso foi bem legal. Então, a gente chamou também uma galera de uma crio da Síndrome Criativa, que é uma crio de grafite, fizemos umas telas de saco de cimento. Que bonito. Ficou bem legal. E aí, a partir daqui, a gente pegou as telas e levou para uma galeria chamada Pepalito, lá na Asa Norte. Então, a gente fez uma exposição com estrutura de papelão e artes de grafiteiros da cidade. Galera, é pegar o que tem na quebrada, é pegar o que tem lá no Mercado Sul, ir para o plano e vender como produto. Porque essa é a nossa profissão. Eu não estou ali de hobby. Eu estou ali para formar gente e para me formar diariamente. Aí a gente... Posso continuar? Claro. E aí a gente vai para um... Há três anos, tem o Coma, que é a Convenção de Música, que tem lá em Brasília. Um festival imenso, um festival super premiado dentro da sustentabilidade e aí dentro... Esse ano foi premiado e aí no primeiro ano a gente assinou a sustentabilidade do Coma. Estruturas feitas de bambu, de um parceiro, da Súria, e os móveis feitos por nós. E aí a gente falou assim, beleza, eu vou levar os móveis, mas eu quero fazer o camarim do Lenine. Falei para o produtor. Mas por quê? Eu falei, porque ele está com o show tudo a ver, a Carbono Zero, um show que... Nossa, tinha tudo a ver com a minha proposta. Aí eu até fiz uma proposta indecorosa, subi uns preços de alguns aluguéis daqui e fiz o camarim na faixa. Ah, é porque era o Lenine? Não, porque é da visibilidade, gente. É simples. Quando a gente fala do que é popular, é aquilo que está dentro de casa, né? O tradicional não é o que está dentro de casa. Agora, se eu decidir trabalhar com o que é tradicional e se eu decidir trabalhar com o que é popular, eu preciso sair de dentro de casa. porque minha família não vai ser os únicos investidores nos meus empreendimentos. Então, a gente vai para a rua mesmo. A gente vai para festivais como o Porão do Rock, como o Cena Contemporânea, Festival Internacional de Teatro. A gente vai para a Convenção de Música, a gente vai para o Coma. E aí, dentro da produção, a gente trabalha com esses aluguéis. Falei, a gente não vai fazer mais só caixinhas, eu quero fazer cenários de teatro, eu quero fazer estruturas pórtipos para a produção e é possível. Alguém teve a coragem de ir, essa pessoa sou eu e fui e fiz. E uma pergunta, antes de eu passar. Cara, eu estou vendo obras extremamente bonitas, com designs arrojados. Como que é isso? Vocês têm uma equipe de designer, vocês fazem uma pesquisa, é na intuição. como que chegam-se a resultados tão bonitos? Lembrando sempre do mestre Virgílio Mota, que é o nosso mestre Griot, que é a figura que falou que é possível isso fazer, porque de estrutura ele manja muito. Você pode chegar com qualquer ideia que ele faz. Vocês da tecnologia, vocês podem pensar em qualquer CPU, vocês podem pensar em qualquer robô, vocês podem... Eu vou pensar em estruturas, vou pensar em cenários, vou pensar em cenografia. Aí o Virgílio tem uma ideia. As pessoas que estão ali trabalhando conosco, elas estão aprendendo coisas simples. Elas ficam ali no meio do Mercado Sul lavando o saco de cimento com água da máquina. Só que são pessoas que são designers interiores, são arquitetos, têm engenheiros, têm artistas plásticos, têm web designers também, e designers de produtos. Então são essas pessoas que vão para lá aprender conosco a tecnologia, que é a mais orgânica e simples. são elas que propõem coisas mais arrojadas e esses arranjos todos. Mas o que eu queria dizer é... E o tempo todo vocês têm suporte do seu Virgílio de estar lá mostrando as técnicas? Como que é isso? O Virgílio, ele inventou todas as ferramentas que tem lá na oficina, porque não existem ferramentas para papelão, existem para madeira. Então tem serra, tem tico-tico, tem... para madeira. Quando você vai trabalhar com papelão, você precisa fazer os seus instrumentos de trabalho. Então a gente trabalha com praticamente cortes e cola. E aí eu estou falando de móveis, gente, que está em casas, sei lá, há 14 anos tem móveis do Virgílio lá no Mercado Sul. Eu estou falando de mesas de escritório, eu estou falando de sofás, de bancos, coisas que realmente funcionam. Não são coisas descartáveis, são coisas duradouras. A gente trabalha com reutilização de materiais sólidos, então é aquilo que ia para o lixo. Lembra quando eu perguntei se você separou o lixo em casa? É porque assim, ó, se você pega o mesmo papelão que você ganha um tênis e coloca no lixo aonde tem um pedaço de bolo, por exemplo, quando chega lá nos antigos lixões, não funciona, para a gente não funciona mais. Se você pega um saco de cimento e molha ele e deixa lá sem utilização, ele endurece e aí para mim também já não funciona mais. Então, se eu começo um trabalho em casa que é separar o lixo orgânico do lixo seco, eu estou contribuindo com uma rede, com uma cadeia que pode ser retroalimentada dentro de uma quebrada como é o Mercado Sul e ser notícia nacional. E aí a gente já foi notícia nacional em algumas vezes desses telejornais daquela empresa. Pode falar? Pode. Pode falar tudo. A gente já saiu no JN, já na Globo, entendeu? Então, assim, são tecnologias que são promissoras. A gente está falando de coisas que geram renda, geram empregos, mas que geram principalmente cidadania. Então, cidadania é uma coisa que não se aprende nos livros. Cidadania, você tem que estar na comunidade resolvendo conflitos. Quando eu falo do Mercado Sul, parece que é uma bolha rosa, né? O mundo cor-de-rosa, onde tudo é possível. É possível porque a gente sonha juntos. A gente escreve projetos e a gente vai atrás de captadores. Para quê? Para trabalhar assim, com papelão e saco de cimento. Essa é a minha frente, então eu vou trabalhar com ela. E é possível sim sair dali diferente do que chegou. Eu saio muito diferente. Todo dia eu chego e saio diferente desse lugar. Vou mudar aqui. E aí é interessante porque assim, eu venho do varejo, né? Eu faço coisas pequenas. E aí a galera de São Paulo me liga querendo montar camarotes para o show do Roger Walters em Brasília. Oi, é a Mirella da Tomada Conexões? Não, eu estou com uma indicação sua aqui, então eu preciso de um serviço assim, assim, assado. E aí, cara, a gente monta a equipe e faz. Então tudo, dentro da cultura popular, até fazer um pé de moleque tem que ser com uma equipe. Então você compra o amendoim, você torra o amendoim, você tritura o amendoim. Se for num pilão, melhor ainda, porque aí vai a várias mãos, né? Eu canso, vem um outro, pila, vem um outro, pila, aí alguém vai à feira e compra uma rapadura. E aí derrete aquela rapadura, a gente depois de torrar o amendoim e triturar ele, coloca dentro dessa rapadura e vira um delicioso pé de moleque, que não vai adiantar nada se não tiver uma comunidade para comer. Porque eu não vou fazer um quilo de pé de moleque, eu vou fazer dois, três, cinco quilos para uma comunidade comer. esse é o mesmo princípio da produção cultural. E é muito louco você trazer isso, né? A gente fala de uma geração que é a geração Y, que fala, né, a galera que chega nova que é uma juventude que tem dificuldade de concentração e tem dificuldade de parar para fazer certas coisas. É uma sociedade cada vez com menores relações familiares e eu tenho como experiência de me ter, né, lembranças da gente se reunir em família para fazer esses alimentos, se encontrar para poder fazer a farinha, para poder fazer os doces e tal. E isso gerar relações, né? E percebo hoje, eu trabalho com tecnologia diretamente e percebo a facilidade que eu tenho de relações, de integração de equipe que vem lá de trás, que é essa relação familiar, de grandes famílias, de vizinhos, relações comunitárias que vocês conseguem experimentar de forma prática lá no Mercado Sul. Então, esse é o princípio da produção cultural. Lembrem disso, lembra do pé de moleque, porque você não vai fazer sozinho. Então, eu chamo uma equipe linda e a gente faz um show internacional feliz. Montei camarote, camarote para Globo, camarote para Elo, com som contratado na quebrada, com DJ contratado na quebrada, com buffet contratado na quebrada, com os drinks contratados na quebrada. Então, precisa de alguém para ir lá e furar a bolha. Você precisa ir para frente. Você tem que ser para frente. você tem que mostrar quem você é, o que você veio fazer e o que você pode fazer. Porque quando você vai para uma atividade dessa, além de levar o que você já tem pronto, você tem que ir com a cabeça cheia de ideias. Porque é numa conversa muito rápida que você pode vender um projeto muito bom. Um projeto de continuidade. Então, se eu pego uma cenografia para fazer num porão do rock, por exemplo, eu fico com ela montada lá três dias. trabalho sete para montar e desmontar. Beleza. Agora, se nessa mesma oportunidade, nessa consultoria aqui, ou de frente com um dos patrocinadores do festival, eu consigo vender seis meses de oficina, aí eu estou feliz demais. Estou feliz demais. Porque aí eu vou para levar as pessoas para dentro do meu ambiente, eu mostro para as pessoas como é que eu vivo nesse ambiente, caiu uma pilha. Ainda tem mais um para girar. E aí eu mostro para essas pessoas como é que a gente convive, porque a gente toma café juntos. A gente planeja projetos juntos. A gente cuida das crianças juntos. E é por isso que a gente vai longe. Estou jovem ainda. Já passei dos 30, mas quero mais 30, pelo menos, de produção colaborativa, de produção que é popular, de produção que é do povo, do que é tradicional. Porque eu quero continuar discutindo os meus projetos, lá na cozinha. Eu juro que eu quero. Tomando um chazinho e discutindo os meus projetos com as minhas pareias, com as minhas irmãs, com a comunidade daquele espaço. Porque aí, eu sou produtora, outro é designer, outro é assessor de imprensa, outro é fotógrafo, e o outro constrói. O terceiro vai fazer o vídeo do evento que eu vou produzir. O quarto vai trazer o som e a tenda. e essa economia que a gente faz girar dentro, por exemplo, do mercado sul. Eu estou falando do mercado sul porque é a minha maior experiência. Hoje, eu estou em outra ocupação também. Porque é outro aprendizado na cultura popular. Coletivo, ele é feito de desapego. Eu não vou ficar no mercado sul a vida inteira. Existem já três gerações ali. Eu chego, aprendo, ensino e parto para outro lugar para multiplicar o que eu aprendi. Então, hoje, eu estou em uma outra ocupação que fica no extremo. Isso aqui é mercado sul, fica Taguatinga Sul. Agora, eu estou em uma ocupação chamada Batalhão das Artes, que é em Taguatinga Norte. E aí, lá no Batalhão das Artes, era um batalhão da polícia que foi abandonado. E aí, 13 coletivos se reuniram e aí, hoje, a gente faz atividades lá semanalmente. Então, todo domingo, eu tenho 50 pessoas, a maioria mulheres, tocando o tambor. E aí, quando você fala de empoderamento, vou me desdobrar aqui. Claro. Quando você fala de empoderamento, alguém aqui conhece o maracatu? Maracatu, massa. Nos anos 90, né? Mangue Beach, Chico Saize, levou o maracatu para as redes, né? Para o mundo, para o Brasil e para o mundo. Dentro do maracatu, a mulher não podia tocar tambor, por exemplo. Mas Mirella é popular, é tradicional. Isso é centenário lá em Recife. Beleza. Por algum motivo, é. Só que a gente está num momento em que é necessário perguntar por quê. E isso não é não respeitar. Isso não é desrespeito com as culturas populares. Se você sabe perguntar o motivo com humildade e com verdade olhando nos olhos, você pode ser respondido também, né? Essa é a premissa, você pergunta e é respondido. Então, dentro do maracatu não havia mulheres tocando. Hoje, lá no Batalhão das Artes, nessa ocupação que eu falei, tem 50 cabeças, pelo menos 38 são mulheres tocando. Tambor. Mas por quê? Porque há dois anos atrás, eu toco em Recife, no Carnaval, já tem, agora vai fazer três anos. e eu toco um instrumento que mulher não entra tocando na avenida. O maracatu lá é igual os sambas, entram, né, aquelas cortes inteiras para ser avaliadas. Então, existem as premiações, primeiro, segundo, terceiro lugar. E nesses batuques, nessas cortes, mulher, por exemplo, não entra tocando o gongue, que é um instrumento de ferro, uma campanula grande. Ou não entrava, né? Não entrava. Porque há dois anos, eu sou a única mulher que entra no desfile oficial de Recife tocando esse instrumento. Que legal. E aí, que empoderamento é esse? Eu digo para o mestre Hugo que eu só saio desse lugar quando houver outras mulheres nesse lugar. Então, o que é que eu faço nos meus domingos? Ensino outras mulheres a tocar. É o mínimo que eu posso fazer, até porque eu quero fazer outras coisas. Não dá para eu ficar sempre ali. Eu tenho outros instrumentos para tocar, eu tenho outros projetos e festivais para fazer. então, quando eu estou lá no Mercado Sul, no meu escritóriozinho, que alguém me liga e fala, não, a gente vai fazer o Roger Walters e a gente está precisando de uma produção local. E aí, eu vou e monto a minha equipe com a galera da quebrada, é muito gostoso. Não só montar a equipe, o mais gostoso é quando você finaliza tudo. O show foi lindo, você desmontou tudo e é melhor ainda quando todo mundo recebe. É lindo, é lindo, é maravilhoso. A gente chegou, a gente trabalhou para um evento internacional, a gente recebeu pelo que a gente faz, pelo que a gente é. Você chegou num ponto muito legal aqui que eu queria trazer. A gente está aqui nesse espaço que é o Perifatalks. É um espaço pensado para a periferia ter voz num evento desse tamanho, para a gente mostrar as coisas que dão certo e mostrar justamente o que você está falando. Sobre a primeira, aquela premissa que era levar a cultura popular, o resgate da cultura popular, você transforma uma cadeia de profissionais que são arquitetos, designers, produtores, diversas áreas que conversam diretamente ou não com a tecnologia e você faz com que a economia comece a girar lá na quebrada de novo. Você tira dinheiro do centro e leva lá para a quebrada de alguma maneira e a gente transforma. O nosso tempo está avançando, a gente tem papo para conversar aqui por bastante tempo. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar junto com você nesse papo. É muito gostoso a gente ver que a gente quer dar quebrada, olhar e ver que existem várias coisas acontecendo e que é possível. A gente também tem às vezes aquele olhar sempre atento para as dores, para as mazelas, o que acontece de ruim e às vezes deixa de passar despercebido as grandes transformações que se tem. A gente está falando de uma mulher num ambiente totalmente desfavorável que traz transformação direta para a sua quebrada, para a sua comunidade lá na ponta. Eu queria abrir esse espaço um pouquinho para quem tem algum tipo de pergunta, alguma dúvida, alguma coisa. A gente precisa caminhar para o fim antes das considerações finais, antes de você encerrar aqui um pouquinho das coisas que você faz. Eu queria abrir um pouquinho esse espaço para se alguém tem alguma coisa que queira se manifestar, alguma pergunta para a gente levar para a Mirela e a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo. Alguém com alguma pergunta? Por favor. Acho que é boa tarde já, boa noite. Mirela, primeiro, muito obrigado. Só em contradição daquilo que é um espaço que talvez ninguém procurou antes, né? Eu lembro que eu estava olhando a programação aqui, vou tentar ser breve, e estava procurando o espaço e tinha lá dentro. Aí procurei, procurei, até que me falaram que era aqui fora. Aí eu cheguei, tinha umas três, quatro pessoas, não vou nem olhar para trás porque já dá para sentir que está repleto de sorrisos reverberando o seu. É uma coisa que eu queria falar que não é uma pergunta, se me permitir, é que eu conheço duas mulheres, mulheres negras, uma é minha namorada, uma se chama Enoy e outra se chama Eucimar. Talvez só para ajudar numa semântica do termo tecnologia que a gente discutiu aqui. Elas são psicólogas e elas escreveram um texto, uma parte de um livro muito divulgado, de uma pesquisa que ambas fazem, participam em Jatai, Goiás, que é Mulheres Negras, Conhecimento e Ancestralidade. Nesse livro, elas falam sobre o termo de tecnologia como o conhecimento, o repasse desse conhecimento, como a ancestralidade fazia nos próprios griots que você bem citou. Então, acho que é uma semântica, um link interessante, talvez até para você levar para os seus falares que vão ser diversos daí para frente e também todos nós estamos aqui, que é um tipo de tecnologia. E eu lembro que eu acompanho uma fala dela, lógico, se eu puxa saco o namorado, etc., uma fala dela na Estácio, que ela dizia que o conhecimento, essa tecnologia é desde a... e por que mulheres negras, né? É desde a ama de leite que dá aquele leite naquele momento para o menino branco, por exemplo, do seu senhor de engenharia. Aquilo é uma troca de conhecimento e gera uma afetividade, um conhecimento, como você disse, um alimento. E aquela criança vai sentir aquela afetividade, aquele conhecimento, aquele interesse de aprender com aquela ama de leite, que não é simplesmente uma ama de leite, é praticamente uma mãe que muito trabalhou para dar aquele conhecimento, aquela tecnologia para aquela criança, né? Então, só queria fazer esse link da importância da palavra tecnologia, que talvez, gente, nesse evento, eu que trabalho com TI, ok? Que nem uma namorada psicóloga, ok? Que vem falar para mim de tecnologia, que é isso que eu estou passando para vocês, é isso que você me inundou de tecnologia, é isso que esses olhares e ouvidos aqui amplos para esse cara que está falando demais, não deixa de ser tecnologia, né? Até porque a tecnologia, se a gente parar para pensar em um determinado âmbito, é um link, é uma conexão, é o que a Campus Party sugere, né? E é isso, muito obrigado. palmas para ele, gente, por favor. Mereceu, de verdade. Muito obrigado. Inclusive, tem uma contribuição, né? Lá se fala, né? Do papel da cultura popular no mundo digital, né? Porque a gente não quis usar esse termo tecnologia por entender que é a tecnologia. Ela é a tecnologia, né? Mais alguém? Quer falar alguma coisa? A moça bonita quer falar ali, ó. Ela. Ok. Olá, boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Minha pergunta é se teve alguma resistência de, por trabalhar com a economia criativa, conhecimento popular, né? De, de alguma forma monetizar isso, porque tem essa intenção de que deve permanecer pequeno, deve permanecer restrito, se você enfrentou alguma resistência sobre isso e como você conseguiu romper para ocupar outros espaços além daquele que teoricamente seria reservado para você. Qual o seu nome? Loiane. Loiane? Isso. Massa. Loiane, a resistência, ela é diária, de verdade, literalmente. Por exemplo, no Mercado Sul a gente está com uma ação judicial, a gente pode ser despejada a qualquer momento. E, e aí como é? Como eu falei, né? Primeiro eu quebrei com o CNPJ Grande para depois ir para o varejo. Eu quero crescer de novo, mas eu preciso entender muito bem como que funciona o meu coletivo pequeno, com pouco dinheiro, para eu saber administrar ele grande com muitas pessoas e com muito dinheiro. Porque eu sei que é possível. É muito possível tecnologias pequenas feitas em lugares não muito importantes fazer coisas extraordinárias. E aí, todos os dias a gente faz alguma coisa para comprovar isso. Tem que ser diário mesmo, porque se passa um dia e eu ouço um comentário do tipo ah, mas só foi isso naquele evento? Ou nossa, mas você vai para lá de novo? Isso em casa, por exemplo, e não vê retornos diários? Aí é resistência todo dia, entende? Então, todo dia é uma militância, cara. Todo dia você tem que acordar entendendo que alguma coisa você vai precisar fazer de novo. E de novo. E é por isso que eu falo de plantar. Se você ensina de novo, e de novo, e de novo, alguém plantar qualquer coisa que seja, todas essas tecnologias, pensando na sustentabilidade, de todas essas tecnologias caras, todas essas tecnologias super tecnológicas, amigo da TI, a árvore faz. A árvore faz. Então, se você ensina pessoas a plantar, ela semeia também sonhos. Então, essa resistência que você fala, cara, todo dia existe. A militância, ela é diária. todo dia você tem que acordar para molhar a plantinha do empreendedorismo, sabe? É a primeira vez que eu uso essa palavra aqui, nessa uma hora e meia. Mas é empreendedor, é empreendedor quando você acorda e diz que você não vai ter patrão. Eu não trabalho para pessoas, eu trabalho com pessoas. E isso faz uma diferença imensa, porque eu já sei que eu não vou dar mais passos atrás. eu trabalhei seis anos para a Caixa Econômica, lindo e maravilhoso, mas não volto, não volto, não volto, bato o pé e não volto, porque eu quero pessoas trabalhando comigo e não eu trabalhando para pessoas. Se a gente estiver junto, fica menos difícil todas essas resistências, mas elas existem diariamente em todos os lugares que a gente vai. Não é todo dia que a galera consegue chegar no coletivo, por mil motivos. De problemas pessoais em casa, que não deixam as pessoas saírem a condições financeiras mesmo, de um carro, de um ônibus, para poder chegar lá. Mas se eu consigo ir e consigo fazer alguma coisa pelo coletivo naquele dia, algo aconteceu. Eu respondi de alguma maneira a sua pergunta, eu fiquei aqui falando, porque eu tenho essa mania. E aí eu vou pegando vários outros ganchos. Mas eu queria dizer que é militância diária, amor. É militância diária. Quando, por exemplo, aqui eu já passo para o próximo e finalizo. Eu fiz o Sandy Júnior. Eu nunca fui muito fã do Sandy Júnior. Mas quando as pessoas da minha casa souberam que eu estava trabalhando no show do Sandy Júnior, nossa, a primeira coisa que pensa é, deu certo, ficou rica. foi numa garrincha. Eu andei muito, eu andei muito, eu andei muito. Eu fiquei três dias prostrada depois. Então, assim, não é, a gente não fica rico num show desse daqui de jeito nenhum. A gente ganha aqui visibilidade e a gente ganha aqui o mínimo de... de retorno, mas não é um retorno financeiro, gente. Isso aqui paga minhas contas, sabe? Pagam meus boletos. A produção artística em Brasília hoje paga os meus boletos. As minhas... Os meus aluguéis de móveis feitos com papelão e saco de cimento fazem com que os festivais ganhem ponto para ser aprovados. não é eu que pago o meu boleto. Entende? Mas eu tenho uma oficina que funciona de segunda a domingo. Então, como é que eu faço isso funcionar, cara? É militância todo dia. Todo dia eu quero vender alguma coisa, nem que seja no varejo, pequenininho. Porque é pequenininho que eu vou chegar no grande, sabe? É isso que eu penso. Querida, a gente precisa caminhar para o fim. Queria que você deixasse seus contatos. Quem quiser saber mais, onde te procura, como fica sabendo mais. Galera, tomada, tomadaproduz.art.br Repetindo, tomadaproduz.art.br Então, ali dentro tem uma aba chamada parceiros. E aí, na aba parceiros desse site, tem os outros links dos outros sites. Da Tempo Ecoarte, do Sítio Gerânio, da Gunga, do Pareia e tantas outras tantas outras empresas que partiram de um coletivo. Então, a gente está lá e aí fazendo isso aqui, que eu coloquei essa última frase, que é um provérbio que eu achei na internet, de ser africano. Aí fala assim, gente simples fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes, consegue mudanças extraordinárias. Então, se você alcança um coração, se você olha dentro do olho da outra pessoa, se você consegue trocar qualquer informação que seja, um abraço que seja, eu acho que essa tecnologia é impagável. não tem dinheiro que pague. Então, é dessa tecnologia que a gente veio falar um pouquinho hoje para vocês. Querida, eu quero te agradecer de verdade. É muito bom receber você aqui e trazer você do Distrito Federal para cá para bater um papo. Agradecer a todos vocês que ficaram com a gente. Esse é um espaço muito rico que a Campus Pare tem aberto. Eu quero agradecer em especial ao Felipe Gonzalez, curador do Espaço Educação do Futuro, que convidou a gente para vir. Ontem estivemos aqui com o coletivo Duca, que é um coletivo de comunicação da Ceilândia no Distrito Federal. Amanhã estaremos com a Gabriela Martins falando sobre políticas públicas e novas oportunidades para a juventude. Então, é um espaço muito válido para o pessoal que está em casa. Compartilhe esse link, faça chegar em todas as quebradas. Esse é o Perifatal que cria novamente uma salva de palmas para a Mirela Dias e muito obrigado a vocês. Obrigada. Grande experiência. Valeu mesmo. Espera aí, pode fazer um coletivo? Pode? Pode? Por isso é que você está fazendo. Pode? Então é muito sim, é porque é muita informação em todo lugar, né? Então tá. Então a gente vai fazer um simples teste de atenção. Eu faço isso com as crianças. E aí a gente vai ver que a gente tá muito perto delas. Se a gente tiver a disponibilidade, a humildade e a disposição de fazer, a gente sorri. É só isso, tá? Então quem tá disponível, mão direita no nariz. É só isso. Quem tem nariz e uma mão direita, coloca no nariz. É rápido. Gente, pediram pra eu subir pra eu aparecer na TV. Tô aqui, gente. Seguinte, então você em casa, você que tá vendo aí na internet, você que tá aí na transmissão ao vivo, e todos nós, atentos, mão no nariz. Samuel, eu preciso de ajuda. E quem tá atento mesmo, mão na orelha. Tá errado, não é assim? É simples, né? As crianças adoram. Ó, essa roupa aí tá de super-herói, mas atenção. De novo, hein? De novo, de novo, de novo. Então, atenção. Mão direita no nariz. E a outra na orelha. Troca. E aí, pra terminar, isso aí, ó, você pode testar em casa, tá bom? Pode testar em casa e ensina pras crianças também. Se eu digo assim, ó, na cultura popular, eu digo assim, ó. Porteira subiu? Não. Repetindo. Se eu digo assim, foguete subiu? Porteira abriu? Porteira fechou? Porteira fechou? Porteira fechou? As palmas são pra vocês. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, pessoal. Esse foi o Perifatalks. Obrigado.